Bom dia, bem-vindo ao BTG Talks 2023. Temos um dia inteiro de programação especial para vocês, para que com isso você possa melhor investir os seus recursos. Esperamos que seja um dia muito produtivo e de muito conteúdo para vocês. E não podíamos começar melhor que com o nosso Chairman e Senior Partner, André Esteves. Está fora do Brasil, mas fez questão de se juntar a nós aqui para passar as visões dele de mercado, de Brasil e de como falar para a gente o que ele está fazendo com o portfólio de investimentos dele. Esteves, bom dia. Você quer começar falando um pouco do que você está vendo do cenário global? A gente veio nos últimos dois anos numa mudança tremenda, uma forte alta de taxa de juros global por todos os bancos centrais, inflação que começa a dar sinais de arrefecimento em alguns lugares do mundo. O que você está vendo para os mercados no curto e médio prazo? Bom, bom dia Roberto, bom dia a todos que nos assistem aqui no nosso evento. Olha, eu acho que, como você já antecipou na pergunta, a gente está vivendo um momento e acho que vamos viver anos pela frente muito diferente do que foram os últimos anos. Acho que todos vimos uma mudança substancial de taxa de juros ao longo dos últimos 12 meses. Isso aconteceu no Brasil, mas aconteceu praticamente em toda a economia relevante do mundo, incluindo a principal delas, que é os Estados Unidos, onde os juros saíram de 0% para 5% em mais ou menos um ano. E esse fenômeno vem de um encadeamento de eventos. Primeiro, a gente correu mais de uma década com juros baixíssimos nas economias do G7, a partir da grande crise, das grandes crises financeiras de 2008, 2009 nos Estados Unidos, 2011, 2012 na Europa. Acho que os bancos centrais promoveram uma política monetária muito expansionista, de um certo modo, na política fiscal também expansionista. E isso estava começando a se normalizar no final da década passada. Só que aí veio a pandemia, que era uma coisa inesperada. Naturalmente, os governos, sociedades, congressos, bancos centrais, tiveram que dar o apoio às suas sociedades. Isso foi feito através de uma expansão monetária e fiscal muito relevante, praticamente em todos os países do mundo. Alguns países ainda um pouquinho menos, como talvez a China ou o México, mas majoritariamente toda a Europa, Estados Unidos, no caso brasileiro também, a gente teve uma expansão monetária e fiscal recorde, jamais vista em qualquer momento do passado recente. Ora, a gente já via de uma década de juros zero ou de juros reais negativos. E aí, no topo disso, fazemos essa expansão. E aí apareceu uma coisa que é a nível global. A gente já não via há muito tempo, que foi a inflação. A gente passou a ter a inflação mais alta das últimas quatro décadas, seja ela em dólar, seja ela em euros, e até mesmo aqui em reais também tivemos alguma pressão inflacionária. Os padrões históricos brasileiros não foram tão grandes assim quanto a gente já viu no passado. Agora, foi muito significativo. Tivemos inflação de dois dias na Europa, inflação de quase 10% nos Estados Unidos. E, obviamente, que isso criou, provocou uma reação dos bancos centrais, que no caso de Europa e Estados Unidos demoraram muito para agir diferente do Banco Central brasileiro. Fomos os primeiros a começar a subir taxa de juros no mundo. O Brasil é muito treinado monetariamente. Nós aqui, dado o nosso passado inflacionário, nós somos muito cautelosos com inflação e temos a resposta pronta, que é uma resposta padrão, que é uma taxa de juros mais alta e uma economia, vamos dizer, mais apertada. Isso foi feito, começou no Brasil, depois seguiu nos Estados Unidos, depois seguiu na Europa. Os países estão em ciclos um pouquinho diferentes, mas agora a gente está chegando no pico disso daqui. No caso brasileiro, a gente já começa a discutir quando vai ser a redução de taxa de juros, que hoje teve a ata do Comitê de Política Monetária, e acho que está claro, ou pelo menos muito encaminhado, que vai ter uma queda de juros em agosto, e é o que a gente também acredita, que tanto vai acontecer como que deve acontecer. Quanto os Estados Unidos, onde você está chegando no final do ciclo, de alta de juros, deve ter mais uma alta de juros, eventualmente até não tenha, mas o maior provável é que tenha mais uma alta de juros, mas estamos chegando ali perto do final do ciclo. E a Europa, que não está tão no final do ciclo assim, mas já está, vamos dizer, naquele último terço do movimento. Então, acho que esse é um ambiente muito diferente do que foi praticamente as últimas duas décadas, ou certamente os últimos 15 anos. Então, é um ambiente de taxas de juros mais altas, e eu acho também que não só serão as taxas de juros mais altas, a gente vai viver com uma inflação que vai estar um pouquinho acima daquilo que se convencionou chamadas metas. Nos países do G7, a meta de inflação é 2%, no caso brasileiro a meta de inflação é 3%, que é a maioria dos mercados emergentes, com exceção da Índia, que a meta lá é 4%, mas eu acho que os bancos centrais, para evitar um custo excessivo às suas sociedades, eu acho que eles vão apertar bastante a taxa de juros, mas vão buscar uma convergência com essas metas um pouquinho mais lenta, de modo que a gente vai sim tirar os excessos inflacionários, mas vamos demorar um pouquinho mais para a gente chegar no nosso target. Eu acho que para que corta o nosso bate-papo, eu acho que é isso, Roberto. É, e a gente viu até economista-chefe do FMI falando um pouco isso que você fala hoje, que os bancos centrais talvez tenham que usar um pouco da banda que eles têm para desinflacionar um pouco mais rápido, para não ter um custo tão excessivo para a economia. Agora, do ponto de vista de investimento, esse juro zero levou, digamos, a um movimento muito forte, principalmente nos mercados americanos, para a Bolsa, para empresas de forte crescimento, com múltiplos muito altos. Você acha que esse mercado de investimento, digamos, nos próximos cinco a dez anos vai ser muito diferente do que foi nos últimos dez a quinze anos? Eu acredito que sim. A gente viveu, obviamente, que é mais de uma década de juros zero, ou juros real negativo. Vamos lembrar que há três anos atrás nós tínhamos 15 trilhões de bonds tradando a taxas negativas no mundo, taxas nominais negativas. Esses bonds eram em euros, em iens, em dólares, mas era um fenômeno novo. Essa geração de investidores ou policy makers nunca tinha visto isso antes, juros negativos. Como se é um mundo que você parece que anda para trás, como se você tem lá uma casa bonita e você convida um inquilino a morar lá e todo mês você paga um pouquinho para ele. Parece uma coisa meio surreal, mas isso aconteceu. E aconteceu em larga escala e a nível global. Obviamente que esse juro tão barato tem uma consequência. A consequência era você imaginar um futuro do ponto de vista de investimento muito mais construtivo. Qualquer business plan ficava de pé com juros negativos e os valuations se tornaram muito atraentes. Então a gente viveu um período com a formação claramente de uma bolha. Toda vez que você tem uma combinação de inovação com política monetária e fiscal muito expansionista, você tem algum tipo de bolha. E não foi diferente desse passado recente. Então acho que o que vem pela frente é um pouco diferente do que a gente viveu para trás. Eu acho que a renda fixa foi praticamente esquecida ao longo desses últimos 10 anos. E eu acho que vai ter uma retomada dentro dos portfólios de você ter um pouco mais de ativos de renda fixa. Afinal, os juros tão altos, mesmo que sofram alguma redução, eles ainda estão para padrão histórico no nível acima e em alguns lugares ainda vão chegar a níveis acima. Na Inglaterra, por exemplo, tudo indica que as taxas de juros vão subir de 6%. Então acho que pode ser atraente ter um bond, impound, meio benchmarked por um tipo de juro desse tipo. Então acho que os próximos 5 anos a gente vai ver uma realidade muito diferente dos últimos 5 anos passados. Não significa que você não vai ter ações, qualquer carteira saudável. Todo mundo aqui já aprendeu que tem que ser uma certa diversificação, evitar todos os ovos na mesma cesta, isso é um básico de investimento. Só que eu acho que a parcela de renda fixa que a gente estava alocando nos portfólios nesse passado recente, ela estava muito restrita, até porque a taxa era zero, não faz muito sentido você estacionar o carro para não ter nenhum retorno. Eu acho que isso vai mudar e eu acho que a gente deve adequar os nossos portfólios nessa direção. Um pouco mais de renda fixa, eu acho que é saudável e absolutamente recomendável. É, parece que é aquela recomendação, aproveitar boas oportunidades, talvez, de pegar taxas reais por prazo longo, com instrumentos de boa qualidade de risco. A gente teve recentemente a emissão do nosso CRA, a gente discutiu isso pessoalmente, a gente achava que era uma excelente oportunidade de alocação para os nossos clientes, um título de renda fixa, pegando inflação mais 6,5% líquido, é uma excelente oportunidade. Agora, isso não quer dizer que você também busque ter ativos que vão se beneficiar da inteligência artificial, da inovação ou ter ativos de equities, mas realmente o que parece é que aproveitar esse momento de spreads atrativos e de taxas atrativas é uma boa recomendação para os nossos clientes. Falando um pouco de, você quer comentar alguma coisa? Não, eu ia falar, você citou uma coisa que é muito relevante, né? Porque não só a taxa básica, ela abriu, ou seja, aquela taxa determinada pelo Banco Central, mas também os spreads de crédito no mundo inteiro também mudaram de patamar. Então, no fundo, você tem instrumentos de crédito hoje onde o spread está alto e a taxa básica está alta. Você citou o CRA que a gente emitiu na semana passada, está liquidando aqui por volta desses dias. Agora, esse tipo de produto, eu acho que é um produto que casa bem com aquilo que a gente está vendo de cenário no momento. Falando um pouco agora de situação econômica do Brasil, a gente falou aqui do mundo, que o Brasil viveu esse processo inflacionário, só que no Brasil você teve outros fatores. Você teve as eleições, você teve depois a PEC de transição, que foi chamada, que teve um aumento de gastos significativos, que acabou não se realizando. Depois, você teve uma grande dúvida de qual seria o novo arcabouço fiscal. Estamos nos finalmentes de aprovar o novo arcabouço fiscal. Teve discussão de mudança de meta de inflação, não mudança de meta de inflação. No final dessa semana, o CMN deve finalmente botar uma pedra sobre essa discussão. Tudo indica que vai se manter o 3% com a mesma banda, mas sempre não se sabe ainda. Tínhamos discussão de quem seriam os novos diretores indicados para o Banco Central, o primeiro Banco Central independente, numa transição de governo. E o Brasil passou por um período de alta volatilidade nesse primeiro semestre. Como é que você está vendo o cenário para o Brasil? Olha, primeiro comentar um pouco como você destacou esse primeiro semestre, porque é uma coisa um pouco curiosa, porque a gente falou muito pior do que a gente fez. Eu acho que o governo, como foi uma transição muito importante de governo, a gente tinha um governo claramente à direita e fomos para um governo que se esperava um pouco mais de centro, ele está se mostrando um pouco mais à esquerda, pelo menos nas palavras da liderança principal, o presidente Lula, um pouco mais à esquerda do que se esperava. E, obviamente, uma transição mais abrupta de poder, ela sempre tem uma readaptação. Então, acho que a gente viveu, do final do ano passado, ao início desse ano, um período de uma certa cacofonia econômica, onde as políticas ainda não estavam muito claras, e um ministro falava uma coisa, outro ministro falava outra, o próprio presidente não necessariamente na mesma direção do ministro da Fazenda. Então, a gente viveu um período que eu gosto de classificar como uma cacofonia econômica, e que, obviamente, teve consequência na volatilidade dos mercados. Se não bastasse um ambiente externo com os seus próprios desafios, a gente aqui, internamente, também largou um pouco complicado. Agora, eu considero esse período também um pouco natural de adaptação ou de readaptação do governo. À medida que o tempo foi passando, acho que as coisas estão se acomodando e está tendo uma direção econômica de responsabilidade. Eu acho que talvez o sinal mais concreto disso tenha sido o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal foi aprovado mais ou menos um mês atrás na Câmara dos Deputados. Aí teve algumas alterações no Senado, voltou para a Câmara. Eu, particularmente, acho que vão ter algumas outras alterações na Câmara para melhorar aquilo que foi piorado no Senado, na minha concepção. E eu acho que o arcabouço, ainda que ele não nos garanta uma estabilidade eterna de dívida, mas ele garante uma trajetória razoável de dívida. Em outras palavras, aquele potencial risco de cauda do Brasil passar por algum estresse econômico, uma direção, vamos dizer, mais negativa, tipo uma argentinação de algum tipo, ela vai morrendo com esse novo arcabouço fiscal. Aliás, eu diria que em todos os principais indicadores econômicos, o Brasil segue muito bem. O Brasil não apresenta uma complexidade econômica, um desafio macroeconômico relevante, como aqueles que a gente viu em todas as décadas recentes passadas. Eu acho que o Brasil, seja apresentar contas externas equilibradas, reservas altas, balanço comercial recorde, a própria inflação no Brasil tem uma pressão inflacionária global, o Banco Central está atacando com propriedade, ela está refluindo conforme o livro texto indica, tem nenhum problema endêmico de inflação, o ambiente fiscal está mais previsível com o arcabouço que foi aprovado, para o sistema financeiro sólido, o Brasil tem uma boa infraestrutura de mercado de capitais, então o Brasil não apresenta nenhum problema macroeconômico relevante. Eu acho que agora a gente tem que trabalhar na nossa agenda da produtividade, fazer reformas que facilitem a criação de empresas, o empreendedorismo, a tomada de risco pelo setor privado, e ter um setor público que regule bem, segundo as melhores regras internacionais, segundo aquilo que funciona lá fora, e a gente não tente inventar muita coisa que não precisa, basta a gente deixar o ambiente fluir, e eu acho que a gente vai ter surpresas agradáveis, como tem sido os números de crescimento, o crescimento tanto ano passado quanto esse ano, e eu diria que já de algum tempo ele tem surpreendido pela sua resiliência aqui no Brasil. Eu acho que isso tem a ver com a sequência de reformas que nós fizemos, fizemos a reforma da Previdência, fizemos a reforma trabalhista, a economia se privatizou, adquiramos novas legislações que ampliaram o volume do investimento privado na economia, como a nova lei de gás, como a nova lei de saneamento, nova lei de falências, então foram várias coisas que foram acontecendo ao longo dos anos, e em diversos governos, que acho que ampliaram a produtividade. E eu acho que uma vez consolidado o arcabouço fiscal e a disciplina que tem que vir atrelada dele, porque acho que a gente vai ter que aumentar um pouquinho a arrecadação no curto prazo, eu acho que a gente deveria focar na agenda microeconômica, sem inventar muito, manter a nossa posição no mundo de ser um país neutro, continuar fazendo negócio com os Estados Unidos, com a Europa, com a China, com a África, Middle East, nossos vizinhos aqui na América Latina, acho que a gente tem uma relação muito boa, temos uma pauta comercial muito boa, conseguimos oferecer segurança alimentar para o mundo, energia limpa para o mundo, acho que tem muitas potencialidades aqui no Brasil, e o nosso sucesso só depende da gente, que eu acho que é uma enorme boa notícia. Então, eu estou achando que agora a gente deveria concentrar em uma agenda mais voltada para a produtividade, mais voltada para a microeconomia do que para a macroeconomia. Ao que tudo indica, acho que essas incertezas que causaram, digamos, um aumento da curva de taxa de juros, uma desvalorização do real, saindo, você vê que o real performou muito bem, digamos, do final do primeiro trimestre para cá, as taxas de juros fecharam significativamente do final do primeiro trimestre para cá, e isso fez voltar aos mercados de capitais, voltaram primeiro os follow-ons das empresas, depois começando a se discutir os IPOs, algumas operações no mercado de dívida, e isso é muito saudável, e é só a gente não inventar, que nem você disse, é só a boa política econômica, que o mundo inteiro sabe o que é, a gente não precisa fazer alquimia na economia, o ideal era a gente investir em educação e produtividade. Eu acho também que é muito importante que nós todos aqui, nós falamos sobre isso, mas que todos aqueles que nos escutem, o sucesso do Brasil, ele não está atrelado à enorme riqueza que o pré-sal nos dá, ele não está atrelado à enorme capacidade de produção agrícola que o Brasil tem, essa safra recorde maravilhosa desse ano, o regime de chuvas, a Amazônia, essas riquezas que Deus nos deu, elas infelizmente não são suficientes para o nosso sucesso, para o nosso desenvolvimento, para a sociedade melhor e mais justa. Se você olhar aqui no sul, pertinho da gente, a Argentina tem a mesma qualidade de recursos naturais que o Brasil, teve o mesmo privilégio de Deus que o Brasil, e no entanto tem uma inflação de mais de 100% ao ano que empobrece o país mês depois de mês, que torna a sociedade mais injusta, mais desigual mês depois de mês. Então não são as riquezas naturais que definem o sucesso do país. O inverso, o fracasso da Argentina, você pode comparar com o sucesso de Singapura, que em 50 anos construiu o país com a maior renda per capita do mundo, sem nenhum recurso natural. Ah, mas Singapura é uma ilha muito pequena, é uma cidade-estado, realmente é simples. Mas se você avançar um pouquinho no Nordeste, você vai achar a Coreia do Sul. E a Coreia do Sul, há 50 anos atrás, tinha a mesma renda per capita que o Brasil. E se tornou, por padrões da OCDE, um país rico, praticamente sem recursos naturais relevantes. E ele se tornou um país rico pela capacidade de trabalho, pelo investimento em educação, pela vibração, por jança e empreendedorismo no setor privado, por um governo bom, regulador, estável. Então, mesmo com desafios geopolíticos ali no seu vizinho. Então, é isso que vai fazer a nossa nação, a nossa sociedade, melhor e mais justa. Então, a gente não pode se iludir que o nosso sucesso está dado porque nós fomos abençoados por riquezas naturais. Tem outros aqui, nossos vizinhos, que também foram abençoados por riquezas naturais, mas não souberam aproveitar. A Venezuela pode ser um outro exemplo disso daqui. Enormes riquezas naturais. E, no entanto, tem 4 milhões de imigrantes rodando por aí, pela América Latina, numa situação de pobreza extrema. Então, acho que fica a nossa lição que a gente tem que continuar investindo nesse básico, em melhorar nossas instituições, investir em educação, investir num bom ambiente de negócio. E, no resto, a nossa democracia vai fazer ou já as alternanças de poder que são saudáveis e necessárias para qualquer grande sociedade. E acho que dá para a gente falar que a reforma tributária está nesse rol de coisas que você falou. A gente fazer uma reforma sobre o consumo, o IVA, que simplifique o arcabouço tributário, diminua o trabalho, diminua a insegurança jurídica fiscal, as autuações, seria muito para outros dos Brasils. Concorda? Eu concordo absolutamente. Eu acho que ela, como você disse, ela está dentro desse rol de adicionais de produtividade. Eu acho que uma reforma tributária, ainda mais no sistema caótico como brasileiro, ela pode trazer muito benefício. E o benefício não é arrecadatório. A gente não está precisando arrecadar mais no Brasil. Para falar a verdade, eu gostaria de ver, não agora, porque a gente ainda tem uma situação fiscal delicada, mas eu gostaria de ver, a gente arrecadar menos. Obviamente, quem tem que pagar um imposto, deve pagar. Mas, a carga tributária ainda é muito alta para um país de renda média, como o Brasil. E a reforma tributária, o que ela deve trazer, deveria centrar, é em simplificação, em fazer um sistema tributário mais justo, mais simples. esse tem que ser o objetivo principal. Agora, é um assunto que guarda muita complexidade, e eu espero que a gente evite a armadilha de fazer exatamente o oposto, criar uma reforma que traga mais litigância, mais confusão, um período de transição excessivamente complexo e longo. Então, vamos ver aquilo que se apresenta. A gente tem aqui umas linhas gerais, que parecem uma direção boa. Agora, eu acho que ainda precisamos ver o filme inteiro e ter certeza que a gente também não vai sair do caos que a gente está para um outro tipo de caos. A gente tem que sair para uma coisa mais simples, senão não vale a pena mudar. Exatamente. Esteves, vamos falar um pouco de mercado, um pouco dos ativos. O que você está achando do real? Real versus dólar? Olha, eu acho que a agenda do dólar real, ela está tendo mais a ver com dólar do que com real. Eu acho que a gente está terminando com um pico de taxa de juros nos Estados Unidos, provavelmente mais uma alta do Banco Central americano e depois uma sinalização de constância. O mercado americano é muito baixista de juros e eu acho que isso enfraquece o dólar. Somado a isso, a gente segue nos Estados Unidos com a disciplina fiscal muito frouxa. Como o dólar já vinha muito forte globalmente, eu acho que vai ser uma agenda de um dólar mais tranquilo. do lado real, a desfeita da gente começar o afrouxamento monetário antes dos Estados Unidos, o diferencial de taxa de juros ainda é muito alto, uma vez que o Banco Central vai ser comedido na redução de taxa de juros. Então, se você for caindo juros devagarzinho aqui no Brasil, de meio, meio ponto, por exemplo, você ainda vai chegar lá em meados do ano que vem com uma taxa de juros muito alta, muito mais alta do que a taxa americana, que até lá também já vai ter começado a cair ou sair dos seus picos provavelmente. Então, é claro que o real já deu uma movimentada, a taxa já saiu daquele 5 alto de alguns momentos de maior estresse para essa faixa do 4,80, que é mais ou menos onde a gente está. Pode ser que o ganho de capital esteja limitado nesses patamares, agora ainda vejo o aluno intrínseco no real e principalmente o diferencial de taxa de juros muito positivo para o real. Ou seja, do ponto de vista prático, para quem nos ouve, para quem tiver interesse em dolarizar parte do seu patrimônio, só que faça com parcimônia, faça aos poucos, não faça tudo de uma vez que tudo indica que você vai ter mais dólares você ficando em reais pelo curto prazo, a gente não tendo nenhuma surpresa e o cenário que a gente descreveu aqui se concretizando. A curva de juros no Brasil, Esteves, já apresenta algumas quedas, está precificando um pouco, 0,25 de corte na próxima reunião em agosto, vários cortes de 0,50 até um pouco abaixo de 9,5. Você acha que é isso aí? Pode ir mais? Não vai tanto? Pode ir mais rápido? Olha, eu acho o Banco Central corretamente está vindo dando sinais de comedimento nos cortes de taxa de juros porque ele não quer que o mercado saia do controle a política rígida que está ancorando as expectativas. As expectativas estão ancorando, a economia está se desinflacionando, mas isso acontece aos poucos. A gente tem ainda umas cinco semanas para o próximo COPOM, lá em agosto, dia 2 de agosto. Eu acho que até lá a gente vai continuar vendo números de inflação muito tranquilos e indicadores de atividade um pouco mais fracos, tanto do ponto de vista de vendas, produção e crédito. Em todas as variáveis que definem a atividade, eu acho que a gente vai ver uma moderação de tudo que a gente estuda aqui e acompanha de economia, a gente está vendo isso acontecer. Então, é natural que o Banco Central inicie um ciclo de queda de taxa de juros. Como a taxa está muito alta, eu não acho que a gente deveria vir com doses tão homeopáticas de taxa de juros. Eu acho que para começar o movimento com a taxa em 3,75, eu prefiro o 0,5% do que o 0,25. Agora, obviamente, que é uma escolha do Banco Central. Nós vamos ver as variáveis, como elas vão estar até lá, mas como você disse, está precificado 0,25, eu acho muito difícil ser menos do que isso, o seu juro não cair em agosto. Então, acho que é uma boa aplicação, porque eu acho que é daí para cima. E sobre as quedas subsequentes, também vale a mesma coisa, não necessariamente no nível final, acho que talvez a taxa de juros possa ser alguma coisa abaixo de 9, lá na frente, mas essa é uma discussão para acontecer no tempo. Agora, o ritmo pode eventualmente ser um pouco mais acelerado, se a atividade de fato desacelerar, se as economias centrais, notadamente os Estados Unidos, também parar a sua queda de juros, ou efetivamente, no final do ano, início do ano que vem, começar uma trajetória de queda de juros. eu acho que tem espaço para essa nossa trajetória precificada ser ainda mais rápida do que o que está aí no mercado. Ou seja, do ponto de vista prático, vale talvez ter um pouco de alocação em prefixado. Vale sem dúvida nenhuma esses bonds atrelados à inflação, seja o CRA que a gente acabou de emitir aqui do BTG, seja debêntures de infraestrutura de boa qualidade, eu acho que são ativos que têm isenção do imposto de renda e pagam taxa de juros muito alta e essa taxa de juros indexada à inflação ela está muito alta também, esses patamares aqui que você, a taxa básica como MTNB para o prazo é 550, 560, se você botar um spread de crédito com um ativo de primeiríssima linha de 100 vezes, 150 vezes, é bastante juros, eu acho que com isenção, nenhuma economia minimamente saudável está pagando juros desse tipo, então acho que eu gosto muito de uma carteira desse tipo em qualquer portfólio, inclusive no meu. Então um pouco de alocação em pré-fixado, um pouco de alocação em juros ou juros real, imagino que também em crédito você está construtivo, quem quiser fazer alocação em fundos de crédito também, acho que está tudo naquele seu tema de renda fixa e acho que fica faltando a pergunta de Bolsa, você está com alguma opinião sobre Bolsa ou vai ser muito consequência da renda fixa? Olha, eu acho que é claro que com maior ou com menor otimismo, qualquer portfólio diversificado e mesmo para um investidor brasileiro com dinheiro em reais, já cabe uma certa parcela de uma carteira em ações, até porque as empresas brasileiras começaram o ano muito baratas, a Bolsa teve uma performance muito boa principalmente nesse segundo trimestre, eu acho que mudou um pouco a dinâmica, havia uma percepção, talvez o mercado tenha ficado muito otimista naquele período pré-eleitoral, depois ficou muito pessimista com essa certa cacofonia, com tanto natural no início do governo e agora as coisas estão ficando mais moderadas, agora eu acho que cabe sim, o Brasil tem grandes empresas que vão navegar em cenários adversos entregando resultados positivos, eu acho que cabe você investidor procurar seu assessor, seu banco entender a melhor maneira de ter esse tipo de exposição, é claro que com juros nessa magnitude é um mundo mais de renda fixa, não é um mundo de renda variável, então eu aumentaria a proporção da parcela em renda fixa, dentro dessa parcela eu aumentaria a parcela com juros ou prefixados ou indexados na inflação, eu deixaria a parte de CDI um pouco menor, mas teria alguma coisa de ações sim que o Brasil tem robustez do ponto de vista de economia, de mercados, para ter empresas de qualidade que vão performar em qualquer cenário. Uma atenção especial nessa reforma tributária se a gente errar a mão no executivo legislativo e a gente sobretaxar a economia, obviamente que a Bolsa vai sentir. Acho que do ponto de vista de investimento, Roberto, essa aqui é a minha visão, agora como você está aí no Brasil mais perto dos nossos investidores, eu vou perguntar o que você recomenda e aí você faz também a sua conclusão do nosso bate-papo por aqui. Eu concordo plenamente com você, acho que é o momento de aproveitar as taxas de juros, aproveitar os prédios de crédito, alta taxa de juros, tem muita empresa muito boa, muito barata na Bolsa, à medida que o cenário que a gente descreveu aqui se concretize, essas boas empresas vão performar muito bem, tem que tomar cuidado com a reforma tributária, porque qualquer uma reforma tributária você pode ter consequências para diferentes setores que vale estar atento, ainda mais que o governo deixou claramente, já explicitou algumas vezes que quer acabar com as isenções e com os incentivos em excesso, e acho que do nosso ponto de vista a gente está feliz que a nossa plataforma para os nossos clientes estava mais completa, a gente começou com a nossa oferta de investimentos no Brasil, depois pusemos a nossa oferta de banking para esses mesmos clientes, a nossa oferta de cripto para aqueles clientes que têm interesse em ter uma pequena diversificação em criptoativos, e esperamos lançar aí no final do terceiro trimestre a nossa plataforma de investimentos e de banking internacional, para aqueles que têm interesse em fazer um pouco de diversificação. E se você tiver certo, acho que vai ser quando a gente lançar essa plataforma internacional, vai ser um ótimo ponto de vista de câmbio para estar buscando um pouco dessa diversificação. Mas acho que é isso, né, Esteves? Queria agradecer aí você que tirou um tempo dessa sua viagem, está algumas horas na frente, reunião através de reunião, já está mais aí para o final do dia. Queria agradecer em nome dos nossos clientes os seus conselhos dentro da sua vasta experiência de mercados e agradecer a todos vocês que nos acompanham hoje e espero que vocês tenham um resto de dia muito produtivo aqui no BTG Talks 2023. Tá bom, obrigado a todos também, prazer estar por aqui e repetindo a conversa que eu faço com o Roberto todo dia de manhã no banco e aqui agora junto com vocês. Então, prazer enorme estar conversando, aproveitem bastante nosso BTG Talks. Obrigado, gente. Obrigado, André. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado, André.